E mais partido do Maranhão, para ouvir Flávio Quino! Assim não é assim! Dom companheiros, companheiras, amigos e amigas! Nós nos encontramos numa festa como essa, em 2013, outubro de 2013, quatro anos atrás. E ali, começamos a construir uma das páginas mais belas e inesquecíveis da história política do Maranhão. Quando o povo do Maranhão, unido, junto, dançou o passinho do 65, fez a onda do 65 e derrotou a maior oligarquia da história brasileira e tão invencível naquele período. Se dizia, naquele momento, que aqueles leõezinhos da porta do Palácio dos Leões nunca haviam perdido uma eleição na história. E há quatro anos atrás, eu disse, maior do que a força do povo, quando tem uma ideia na cabeça, pode botar leão, pode botar poder, pode botar coronel, que nós vamos vencer a eleição como vencemos em 2014, numa grande e inesquecível batalha. Amigos e amigas, venham aqui, hoje, com o mesmo espírito de antes, colocar a seguinte questão para a reflexão coletiva e plantá-la no coração de todos vocês. Uma pergunta fundamental, que todos nós, todas nós, temos que responder. Valeu a pena? Valeu! Valeu a pena? Valeu a pena? E essa é a razão pela qual eu vim aqui falar a parte mais importante das pessoas que sonham, que não é o monstro, que é a parte mais importante para quem faz política tradicional e pensa acima de tudo nos seus interesses. Que não é a cabeça para quem se diz profissional da política. Para nós, é diferente. Não pode ser o bolso, não pode ser a cabeça, tem que ser o coração, tem que ser o sentimento que nos une a um movimento, a uma ideia, a uma proposta. E é isso que eu venho aqui nessa noite fazer um convite para vocês. Eu disse assim, pode sair da frente, pode sair de baixo, que a onda 65 vai passar. E o convite que eu venho fazer para vocês aqui é pode sair da frente, pode sair de baixo, que a onda 65 vai passar de novo, em 2022, em todo o Maranhão. E escutem uma coisa que eu vou dizer para vocês, vai passar mais forte ainda, mais forte ainda do que em 2014. Porque em 2014, nós tínhamos uma coisa poderosa, que nos impulsionava, chamada esperança. O contrário de esperança é desespero. Tem alguém desesperado aqui? Quem é que fica todo dia atacando, agredindo, mentindo contra o nosso governo? É quem está desesperado. Lá é o lado do desespero. Aqui é o lado da esperança. Aqui é o lado da mudança. Mas nós não somos movidos hoje, diferente de quatro anos atrás, apenas por uma ideia abstrata da esperança. Nós temos ao nosso lado a confirmar a nossa esperança, a fortalecer a nossa esperança, a dar coerência à nossa esperança, a fortalecer e dar vida às nossas palavras. Nós temos ações, temos resultados, temos coerência. Eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que nesses quatro anos, de 2013 até hoje, dois anos e pouco de governo, eu aprendi muito. Aprendi todos os dias e me dediquei como nunca, como nunca eu fiz na minha vida profissional a essa missão. Porque de fato, querida Presidenta Luciana, faz escuro. E não é todo mundo que consegue cantar na escuridão e nas trevas do Brasil no dia de hoje. Mas aqui no nosso estado, a gente conseguiu, graças a Deus, manter, em primeiro lugar, o mais importante que é o espírito de união. Em segundo lugar, nós estamos cumprindo o nosso programa de governo. Basta, basta a qualquer um ir na internet, olhar os 65 compromissos que eu protocolei perante a justiça eleitoral. Olhem um a um, para vocês verem como a gente tem autoridade política assim, para visitar cada cidade e dizer que a gente merece continuar mais quatro anos do Bernardo Maranhão. Porque se vocês fossem lá na internet, não encontrassem correspondência prática entre os compromissos e a ação de governo, nem eu estaria aqui, minha gente. Porém, nós podemos demonstrar duas ou três coisas que são muito importantes, falando a primeira. No meu governo, no nosso governo, diferente de tantos e tantos e tantos governos, não tem secretário e governador enriquecendo as custas do dinheiro público. Não tem. O governador que fala para vocês aqui entrou nesse governo sem responder a um único processo e continua sem responder a nenhum processo 100% ficha limpa, como eu sempre fui na minha vida inteira. E esse, essa é a razão pela qual o dinheiro rende, pela qual a gente consegue com pouco fazer muito, porque no nosso governo não tem taxa, não tem propina, não tem pedágio. E essa é uma grande conquista do povo. Quero, por isso, minha gente, agradecer muito a toda a minha equipe que está aqui, a todos os secretários e secretárias de Estado, presidentes de órgãos, servidores públicos do Maranhão, e pedir uma salva de palmas a todos aqueles que me ajudam todos os dias a que me ajudam. quando vocês me colocaram no Palácio dos Leões, a Congreladoria Geral da União avaliava os Estados e pedia se o Estado combatia ou não a corrupção, se tinha ou não transparência administrativa. Vocês sabem qual era a nota do Maranhão? Zero. No dia 1º de janeiro de 2015, no portal da transparência da Controladoria Geral da União, quando se avaliava a transparência administrativa, a eficiência, a boa aplicação do dinheiro público, a nota do Maranhão era zero e hoje é 10. Nós saímos do último lugar para o primeiro lugar nesse ranking que é tão importante. Beleza? O senhor é o que estou dizendo? Não é o Everton? Não é o Cléber Verde? Não é o José Mar? Não é o Augusto? Não é ninguém dos aliados? Dos partidos aliados? Não é prefeito, não. Não são os nossos prefeitos? Não são os deputados? Quem está dizendo é um órgão independente do governo federal. Quando eu assumi honrosamente o cargo de governador do Maranhão, nós tínhamos o grande desafio da educação. quando eu assumi o índice de desenvolvimento da educação básica IDEB do Maranhão estava caindo. Eu fico impressionado com a cara de pau, companheiro Márcio Gênes, de quem governou o Maranhão tanto tempo, me entregou o Maranhão com nota 2,8 no IDEB e da querer voltar. Porque se eu tivesse nota 2,8 eu ia me recolher a minha reprovação e ia ficar quietinho no meu canto. Mas essa gente não está preocupada com isso. Eles não sabem. Eles não estão preocupados com isso. e aí o que é que nós fizemos? Chamamos a nossa equipe e vocês sabem disso. Todo mundo diz no palante há décadas nesse Estado a educação é prioridade nacional. Fácil de fazer. Fácil de dizer. Difícil de fazer. porque é um investimento caro e um investimento que demora. Hoje eu digo a vocês nenhum investimento é mais lindo do que inaugurar uma escola. Nenhum investimento vale tanto para inaugurar uma escola. Quem já foi comigo sabe como dá nó na garganta. Sabe como de verdade você chora quando você vê uma professora dizendo que depois de dez anos de magistério era a primeira vez que ela tinha coragem de mandar uma foto para a mãe dela do lugar onde ela dava aula porque finalmente ela podia mostrar para a mãe dela empregada doméstica que tinha valido a pena tanto se sacrificar para a filha se formar professora porque antes a filha se estudava lecionava antes a filha lecionava os menininhos e menininhas numa escola de taipa de barro e com banheiro no quintal de londa de plástico e a gente para quem é político profissional para quem pensa no bolso para quem acha que pensa com a cabeça e é muito sabido não consegue entender a grandiosidade disso eu morro de rir quando as vezes vem um desses que tiveram tanta chance de fazer tanta coisa até a presidência da república que já tiveram e me perguntam assim qual a grande obra que Flávio Dino está fazendo meu amigo visite uma escola para entender o que é uma grande obra visite uma escola vá lá conhecer a luta do povo para entender o que é uma grande obra meus amigos é impossível não se emocionar olhando esses menininhos e menininhas porque toda escola que eu vou inaugurar de criança e de adolescente eles estão lá minha gente nos ensinando o que é de verdade lutar a gente acha as vezes que lutar é aquilo que a gente faz é claro que é importante o que a gente faz mas eu vi outro dia eu fui numa dessas escolas caindo um quadro negro caindo pobreza extrema e um professor falando de sistema solar para os meninos meus amigos isso é que é ter esperança porque esse professor não desistiu dos meninos e estava dizendo que se o filho do rico pode saber que tem outros planetas aqueles menininhos lá daquele povoado tinham direito de saber que existiam outros planetas do mesmo gentil esse é o nosso governo esse é o governo que está aumentando o IDEB esse é o governo que tem o maior programa educacional da história do Maranhão esse é o governo que respeitosamente vai bater o recorde do grande Neonel Brizola e vai construir mais escola do que Brizola construiu no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul se fosse só isso já bastava já tinha valido a pena já tinha valido a pena eu ficar todos os dias com tanto dinheiro o que não tem já teria valido a pena apanhar tanto como eu apanho todos os dias porque a turma do privilégio não tem coração não tem decência agride em mente todos os dias com saudade de lagosta com saudade de caviar com saudade de champanhe e por isso me agridem tanto mas minha gente vocês sabem que eu não tenho nenhum medo deles nem um minuto e eles vão levar uma surra de novo do povo do Maranhão do povo que vem eu poderia falar de tantas e tantas coisas dos nossos hospitais da emoção de entregar para o sul do Maranhão um hospital de entregar leito de UTI podia falar da grandiosidade do trabalho do vivo e do PROCON podia falar do melhor momento podia falar do maior momento da história do porto do Itaqui que é vivido no nosso governo poderia falar do maior investimento na agricultura familiar da história do Maranhão que é feita do nosso governo poderia falar da rádio de Imbira revigorado entregue ao povo poderiam falar do apoio que nós damos aos municípios e aqui estão meus amigos prefeitos e prefeitas e cada vez chega mais por isso que não está cabendo e que venha mais e que venha mais porque nós queremos mais quando eu vou nessas cidades meu amigo Cleiton sabe disso meus amigos prefeitos e prefeitas me olham e só tem uma palavra não tem duas primeiro ele diz oi Flávio tudo bem a segunda é assim cadê o meu asfalto cadê o meu asfalto e eu olho pra ele não tenha fé tenha fé porque Jesus Cristo multiplicou pão de peixe eu sou cristão acredito no milagre da multiplicação Luciano que o milagre maior não é multiplicar o milagre maior é dividir e aí a gente está dividindo pra atender um pouquinho tem uns aqui que estão mais sorridentes do que o outro mas todos estão aqui comigo porque sabe quem não recebeu ainda vai receber tenha fé vamos orar todo dia que Deus proverá outro dia eu disse isso Luciano Edvaldo Valdir eu disse outro dia Juliano Fábio eu disse assim Deus proverá aí o deputado na assembleia virou no dia seguinte e disse assim esse governador não sabe de nada não já largou o governo entregou na mão de Deus aí o Macaurelli virou e disse olha queria que ele entregasse na mão do diabo porque do diabo a gente já veio a gente já sabe como é que é agora tem que entregar na mão de Deus tá certo eu poderia falar que nós estamos às vezes com muita coragem e vejam vocês porque o dono do dinheiro são vocês às vezes um cidadão cai num buraco na EMA na estrada estadual e diz assim aqui meus amigos aqui Senhor meu Deus Flávio não tá pra ser morado seus amigos minhas amigas se eu fosse pegar todo o dinheiro que eu faço asfalto nas cidades e fizesse nas EMAs nós teríamos a estrada tudo lisinha mas eu pergunto a vocês o povo mora na cidade ou mora na EMA? claro que é na cidade é lá que ele mora é lá que ele trabalha é lá que ele circula então primeiro nós estamos ajudando os municípios ajudando com asfalto ajudando com a distribuição de patrol de ambulância arrumando viatura policial pra ajudar nas cidades e depois a gente cuida do que é nosso isso se chama isso se chama solidariedade que é o que a gente tem por isso meus amigos e minhas amigas quero finalizar agradecendo muito a presença de todo mundo que está aqui porque vocês nessa noite me fazem dormir tranquilo porque eu sei que o nosso destino o destino do povo do Maranhão está bem entregue na mão de todos e todas que aqui estão mas quero acima de tudo agradecer aqueles que não são do PCdoB porque sozinho sozinho a gente não chega em canto nenhum se eu não tivesse essa moça aqui pra brigar comigo onde é que eu ia chegar? sozinho onde é que a gente chega minha gente em canto nenhum na política também é assim as vezes o cara diz assim eu gosto do Flávio Dino mas aquele que está do lado dele eu não gosto direito não meu amigo se o cara está do meu lado a gente tem que gostar tem que amar abraçar porque ele está do lado certo então a gente tem que gostar também a gente não pode ter arrogância não de achar que só nós somos bons não é isso não a vida é muito complicada tem muita gente poderosa do lado de lá por isso eu quero agradecer muito e pedir pra todo mundo que não é filiado ao PCdoB todo mundo fique em pé agora por favor aqui no palco e eu quero pedir uma salva de palmas a todos os nossos convidados que estão aqui e todos os partidos que são nossos mais aplausos mas quero acima de tudo pedir pra vocês o seguinte tem essa música do passinho e como é que a letra diz todo mundo agarradinho então a gente tem que ficar como até dormir 18 agarradinho 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 na esperança agarradinho na fé agarradinho na mudança agarradinho no nosso compromisso com a justiça social agarradinho no Maranhão agarradinho no Brasil pra gente fazer uma grande onda a onda da justiça a onda da prosperidade a onda da vitória que é a onda do povo do Maranhão tudo mais poder e torno da bandeira número 5 e agora vamos ter uma grande vitória dos nossos milhões muito obrigado de vez viva o povo do Maranhão muito obrigado viva o PC do B viva o Brasil e do alôio pra vocês e vamos baixar e vamos caminhar e vamos ser juntos muito obrigado e vai lembrar alô o J.S. a onda da banda do Marcelo Poeta faz barulho iiihá